E a TV Globo divulgou uma nova pesquisa eleitoral para a presidência da República, solicitada ao Instituto IPEC. O levantamento foi feito entre os dias 26 e 28 de agosto, em 128 municípios. Foram entrevistadas 2 mil pessoas. A pesquisa tem 95% de confiança e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa IPEC estimulada, que apresenta os nomes dos candidatos aos eleitores, mostra que o ex-presidente Lula, do PT, está em primeiro lugar, com 44% das intenções de voto. Mesmo número que obteve na pesquisa IPEC anterior, de 15 de agosto. O candidato Jair Bolsonaro, do PL, está em segundo, com 32% das intenções de voto, também mantendo o mesmo número. Ciro Gomes, do PDT, tem 7% e subiu 1 ponto percentual. Simone Tebet, do MDB, vem em seguida, com 3% das intenções, também 1 ponto acima da última pesquisa. Felipe Dávila, do Novo, é o último candidato pontuando, com 1%, sendo que na última pesquisa não havia pontuado. Além de Vera Lúcia, do PSTU, que marcava 1% na última pesquisa, os candidatos Constituinte Emael, do DC, Léo Pericles, do UP, Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União, não pontuaram. Intenções de voto em branco ou nulo marcam 7%, um ponto percentual a menos do que na última pesquisa. 6% dos entrevistados não sabem ou não responderam, também um ponto percentual a menos. A pesquisa IPEC apurou ainda as intenções de voto dos eleitores em um eventual segundo turno. Lula, do PT, ganharia as eleições com 50% dos votos. Bolsonaro, do PL, teria 37% dos votos. Intenções de voto em branco ou nulo marcaram 9%. 4% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, que são os que determinam o resultado das eleições, excluindo votos nulos e votos em branco, Lula tem 50% das intenções de voto, Bolsonaro tem 37%, Ciro soma 8%, Tebet 3% e Dávila marca 1%. A mesma pesquisa ainda traz a aprovação e avaliação dos eleitores em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. 57% das pessoas reprovam a administração, 38% aprovam e 5% não sabem. 43% consideram a gestão ruim ou péssima, 31% consideram boa ou ótima, 24% consideram regular e 2% não sabem avaliar. Olha, pesquisa importante. Há pouco mais de 30 dias para as eleições nacionais, vamos agora com Pedro Bonenberg. Oi Elias, ótima noite para você e para quem nos acompanha. Olha Elias, uma pesquisa que mostra que o debate, apesar de ter pontos altos e baixos para os candidatos que participaram, não mudou muita coisa. A pesquisa indica uma estabilidade dos dados, dos números entre os eleitores, e mostra que mesmo com alguns cenários que aconteceram no debate, como a avaliação de Jair Bolsonaro, que não foi muito boa, ou mesmo o Lula, que esteve bastante apagado no debate, isso não alterou muito ali. Essa pesquisa eleitoral não alterou os dados, especialmente, que manteram basicamente uma estabilidade desde a última pesquisa, da IPEC. Olha, Lula tem 44%, Bolsonaro 32%, mais ou menos o que a gente tinha desde o último levantamento. Agora, isso está muito ligado, Elias, especialmente à decisão dos eleitores sobre o voto. A pesquisa indicou, inclusive, que 79% dos eleitores já decidiram o voto. Ou seja, há uma parcela ainda pequena, de pouco mais de 20% dos eleitores, que ainda tem a possibilidade de mudar de ideia em relação ao voto. Mas é uma parcela ainda pequena, e é nesse grupo que os candidatos devem estar focados nesse momento. Mas, até esse momento, pelo menos o que nós temos já acontecido nessas eleições, nessa corrida eleitoral, é que os eleitores estão decididos e não devem mudar muito o voto. Olha, Ciro e Tebet, dois candidatos mais fortes da terceira via. Ciro com 7%, Tebet com 3%. Parece que não vão conseguir arrancar muitos votos de Bolsonaro ou de Lula, justamente por causa dessa polarização e também, especialmente, pela decisão dos eleitores. Olha, são estratégias para a gente ter um segundo turno. A terceira via acaba não sendo tão expressiva, mas ela tira votos, por exemplo, o Lula tira votos, na verdade, corrigindo, o Ciro tira votos de Lula, o que acaba trazendo um segundo turno, por exemplo, algo que Lula tem tentado evitar, mas que, com a porcentagem de votos que a terceira via tem hoje, pode ser bastante viável. O segundo turno parece ser algo mais próximo do que uma eleição em primeiro turno para a presidência da República. Bolsonaro tem 47% de rejeição e Lula 36%. E é por isso que a decisão dos eleitores também está tão fixada, porque os dois candidatos principais têm uma rejeição muito grande. Acaba que o medo de Lula voltar ou de Bolsonaro ficar é um fator decisivo para que os eleitores estejam decididos e para que não mudem de ideia. Então, de um lado, as pessoas têm medo da volta do PT e, do outro, pessoas que têm mais medo ainda, de acordo com a pesquisa, de que Bolsonaro fique no poder e continue com a gestão atual. Olha, o segundo turno, Lula venceria por 50% a 37%, de acordo com a pesquisa, algo bastante parecido também com o que a gente tem nas últimas pesquisas. E, apesar do debate não mudar muitos números, ele, com certeza, muda a estratégia, viu, Elias? Bolsonaro, que se saiu mal no debate, vai rever se vai participar de outros debates e de outras entrevistas, tentando se preservar nesse momento. E Lula também muda a estratégia sobre ataques que fará Bolsonaro, já que viu alguns pontos fracos do presidente nesse momento, nesse debate, especialmente com as mulheres, especialmente com a pandemia, devem ser pontos de atenção da campanha de Lula a partir desse momento. Elias.